Salve galera do canal do Maranha! Galera, vamos jogar aqui o Bomba Pet Union Pi 2021 Mas primeiro eu tenho um recadinho aí pra vocês Galera, ó, se inscreve aí no canal, tá? O mesmo movimento que você fez aí pra entrar no vídeo e tal Você já deixa aquele like, se inscreve aí Porque isso ajuda bastante, motiva a gente a trazer mais vídeos aí pra vocês, beleza? Bora ver o pet aqui Bomba Pet Union Pi 2021 Esse é bom Meu áudio bugou aqui Não tô ouvindo nada Deixa eu ver se vai ser Bomba Pet Union Pi 2021 O melhor Bomba Pet de todos Nunca ouvi outro melhor Bomba Pet, Bomba Pet Você está jogando Direito autoral, né? Sei lá Ok Galera, bora dar uma olhada aqui de alguns times, tá? Não esquece de se inscrever aí no canal, tá? Deixa aquele likezão Se inscrever no canal, você está ajudando aí a gente Já olhou o Vasco naquela hora, não foi? Então, vamos aqui Bora pro Corinthians Tá vendo aí, tudo atualizado, 100% né? Ó, Fernandes Poetcher Bora olhar daqui no espanhol. Temos aqui João Félix, né? João Félix aí, Correia, Luiz Soares já tá aqui, né? Luizito Soares. Meu Deus, outros times aqui. Ah, tá, tem o Flamengo do Piauí, né? Ah, não, aqui é o The Best e Piauí. Tem aqui o Whindersson Nunes, tá, galera? Aqui são pessoas que são famosas, né, do Piauí. Alguns são jogadores, outros não. Com isso, vejo só o Whindersson Nunes ali em cima. Tem aqui o Pedra de Fogo, Buriti Alegre, Melhores do Mundo, Ajax. Deixa eu ver aqui, seleção brasileira ali, né? Bora aqui no Monster. Tá aqui o Cavani já aqui, ó, né? 100% atualizadão. Deixa eu ver... Bora jogar uma partida agora? Vou jogar uma partidinha rápida, 5 minutos aí, só pra não passar em branco. Bora lá, a partida. Amistoso. Ok. Deixa eu ver... Brasileirão Série A. Espanhol. Não sei qual time eu jogo. Deixa eu ver... É. Everton, Arsenal. Chelsea. Aston Villa, Newcastle. Manchester City. Bora no Manchester City, vai. Manchester City contra PS... Não. Bora PSG contra Manchester City. Cadê PSG? Ah, tá uma liga francesa ali, eu não tinha visto o nome ali em cima, acredita? Não tinha visto mesmo. Manchester City, pronto. PSG contra Manchester City. Eu acho que tá diferente a camisa, né? Então, vamos ver. Vou botar 5 minutos de contusão ou não. Tudo certo. Aqui as bolas do jogo, né? Cara, eu gostei pra caramba do jogo, tá muito leve. 5 minutos, foi, né? Deixa aleatório aqui. E galera, não esquece, tá? Se inscreve aí no canal, dá aquela força. Configuração manual, substituições. Neymar, Mbappé e Cardi. Mbappé, União Pi, Orlando Depivate, Teresina Piauí, Qualisoft, Informática, Fortaleza. Tá mistoso de preparação para a temporada. Porto. Meu nome é Milton Leite. Woodstock, Bomba Pet. Tudo pronto, juiz autoriza e a bola rola. Fica ali só tocando a bola. Tá na hora de alguém meter um picão e jogar lá pra frente. Sombra da bola. O que ele está tentando por ali, encontrar um espaço? E lança a batida! Já quase lançou. E é escanteio. Cardi. Tá ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode ficar ali. Pô, o pênalti, pô. Seu juiz. Pelo amor de Deus, né? Foi pênalti, sim. O bandeira... Bora mexer nessa câmera aqui pra... Já apontou ali, posição avançada. Tá impedido. Já reforçou a marcação na defesa. Quase pega essa bola. É nele. Não passa, filhão. Caraca. Quase pega ali. Ah, acredito. Não sei que tinha mais ninguém na frente dele ali. Opa. Olhando o jogador passando lá, ó. O laço. Cara, quase. Ser lindo esse gol que eu ia fazendo agora. Nunca houve outro melhor. Bomba, pet. Botou essa música e meus filhos cantavam. Passou o dia cantando. Elas ouviram eu cantando uma vez. Cantando não. Eu jogando, né? Aí começaram a cantar. Falaram, rapaz, essa música é muito bonita. Bota a bola pro Neymar, vai. Eita. Ah, qual foi, né, mano? Colocava. Já bateu em todo mundo a bola. Fica nele de maria. Já tá aí, né? O cara, filha da mãe, mergulhou. Cinco minutos eu não gosto, porque se eu levar um gol, filhinho, eu não consigo virar, né? Antigamente eu jogava cinco minutos, né? Mas... Depois eu parei de jogar contra outro jogador, só comecei a jogar só contra a máquina. Aí, só jogo dez minutos agora. Hum... Inacreditar o Futebol Clube de novo. Vamos lá. Ah, que isso. Deixa eu pegar de alguém, sei lá. Caralho, o cara ficou brincando na minha frente, eu não acredito que eu não dei um carrinho nele. Está terminado o primeiro tempo. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo Topetudo Mauro Betting. O que você achou destes primeiros... Não tem nem cabelo, pô. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Lado direito. Porto. Lado esquerdo. Jogou pra longe, tirou o perigo dali. Não existe outro melhor. É isso aí, mostrou visão de jogo pra não ficar rifando a bola sem ninguém pra receber. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. A bola era pra ele. Ele segue com a bola. Pega não. Marcos. Emerson Sheik. Chicão. Tem horas que o marcador não tem opção. Tem que derrubar, puxar, fazer coisa até que não deve pra impedir a jogada de gol do aniversário. Calma. Isso. Tocou de cabeça. Pode arriscar daí, lá vem a bomba. Caraca, eu ia guardar essa aí. Porto. Tem três escanteios. Oxe. Chega a bola e ia sair, acredito. Até agora, 30 minutos jogados. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. Passou pra frente. Fica ali tocando a bola pra lá, a bola pra cá e não assusta ninguém. Vai ali, guarda. Aí, moleque. Golaço! Gol! Beija aí de novo. Esse é o lance, ó. Um a zero pode não ser muito, mas também pode acabar sendo o suficiente. É um jogo muito equilibrado pra você bobear. Olha a cara de Lourão. Olha a bola. Porto. O gol sai praticamente no último instante do jogo. Impressionante a pressão do time pra cima do aniversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Que susto. Caraca, escanteio. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. Bateu muito curto o escanteio. Caraca, quase. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Não está tendo vida fácil aqui hoje. O juiz encerra o jogo. Galera, esse aí. Esse é o Bumba Pet. O juiz olhou. O relógio encerra a partida. Um a zero é o placar. Quem não for inscrito aí no canal, se inscreve. Beleza? O download está aí na descrição. É só baixar, gravar no CD ou então jogar com o meu lado. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Fui, Estadão Maranhão e Games. Quase foi um golaço ali.